Samba de São Paulo Pelo selo da Chantecler 1976 Demônios da Garoa Olha que maravilha Demônios da Garoa 1976 Ele conta um pouquinho da história Que 80% desse álbum E claro A trajetória desse grupo É dedicado Ao Adonirã Barbosa O repertório deles Segue fielmente Ao Adonirã E claro Mostrando que São Paulo O samba é de muita qualidade E uma coisa que eu descobri Andei pesquisando muito Sobre esse grupo É que eles nasceram Começaram festas e serenatas No bairro da Moca São Paulo Onde hoje é localizado Um dos bares mais incríveis De samba De música Que é o Bar Templo Vou aproveitar aqui E mandar um beijo Para todo o pessoal do tempo Um beijo para o Omizinho também Povo de São Paulo querido E com o samba na veia também Bom Como é que começou Demônios da Garoa? Começou com o nome Grupo do Luar Por justamente fazerem Serenatas Em coretos Festas E depois de vencerem O concurso na rádio O radialista Fernando Eleporá Surgiu o nome Demônios da Garoa Ele que batizou Esse grupo aqui E Também tem essa música Maravilhosa nesse disco Chamada Iracema Adonirã Barbosa Vamos falar um pouquinho Do repertório desse disco Estão lembrados dessa música? Saudosa Maloca Adonirã Barbosa E claro que não tem só Adonirã nesse disco Lenços da Moleira De Elson Augusto Conselho de Mulher Adonirã Barbosa Com Oswaldo Moliz Samba do Ernesto Adonirã Barbosa E Alocinha Enfim Disco incrível Eu mostrei A contracapa do disco Mas eu queria mostrar aqui Mais uma vez Que aqui tem a formação Do grupo Bem antigamente Olha só E claro que na época Não tinha Pique de mão Não era usado surdo Sabe? Mas Violão tenor Mais uma coisa mais seresta Isso aí vem pro lado do disco também Isso aí sempre Trouxeram pro samba Até hoje nos shows Do Demônios da Garoa Tem essa pegada De coisa antiga Essas letras maravilhosas Essas melodias incríveis Que eles sempre fizeram É claro que nesse disco Nesse repertório maravilhoso Não poderia faltar esse samba Feito pela Adonirã Barbosa E gravado pelo Demônios da Garoa Que dá o nome do disco Trem das Onze Eu não posso ficar Não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro em Jassanã Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã A Adonirã Barbosa Grande poeta Salve Demônios da Garoa Salve Samba de São Paulo Belíssimo disco pra ter em casa Disco é cultura Salve a terra da garoa Salve a terra da garoa Obrigado.